As autoridades em saúde pública mudaram a idade máxima para os doadores de medula. Agora só quem tem 35 anos pode doar. Antes a faixa etária ia até 55 anos. Mas segundo especialistas, o resultado do tratamento é melhor para o paciente quando o doador é mais jovem. Natália veio praticar a solidariedade. Ela tem 30 anos e sabe o tamanho da importância do seu ato. Eu já sou uma doadora de sangue, eu faço isso com uma frequência. Estava um pouco afastada devido à pandemia, mas agora que eu acredito que está mais seguro, os profissionais de saúde vacinados, eu decidi vir e aproveitei a ocasião para me cadastrar para a medula. Natália está dentro da faixa da nova idade máxima para se tornar uma doadora de medula no Registro Nacional. A determinação é do Ministério da Saúde. De junho para cá, cadastros de novos possíveis doadores de medula óssea podem ser feitos por pessoas que têm entre 18 e 35 anos. Antes, a idade limite era 55 anos. E um paciente, o resultado do transplante é tanto melhor quanto mais jovem for o doador. É que o resultado do transplante é melhor. A médica explica também que há mudança no tipo de exame feito para a inclusão dos doadores. O que mudou no Brasil foi que quando os doadores entram no registro, ao invés de ter essa tipagem bem simples, vai ter uma tipagem bem acurada, que se chama alta resolução. E isso é um benefício enorme, porque quando um paciente precisa de transplante, o fato do doador já estar nessa tipagem bem detalhada faz com que o processo de transplante aconteça de uma maneira muito mais rápida. Para saber quais são as condições para se tornar um possível doador de medula, basta acessar o site do Emominas. Emominas.mg.gov.br Emominas.mg.gov.br Obrigada. Obrigado.